O medo da origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram o dia. 13 de maio de 1888, data em que a princesa Isabel assinou a famosa Lei Áurea, lei que aboliu oficialmente o trabalho escravo no Brasil. Eu falei oficialmente, porque no dia a dia, na informalidade, o negro permaneceu escravo no Brasil, de certa maneira até hoje. Se não é escravo oficialmente, na informalidade, a população negra vive quase que nas mesmas condições em que vivia nas fazendas e senzalas brasileiras. Ah, tem liberdade? Tem. Mas qual chance essa população negra tem para se incluir de fato na sociedade brasileira? Qual chance? Ou quais chances? Não foi dada ao negro, o mesmo que se deu, por exemplo, aos imigrantes, que receberam, inclusive, ajuda estatal, estão aí, incluídos significativamente na sociedade brasileira. Aos negros, não. Aos negros foi dado um belo pé no traseiro, e eles foram para lugares mais indignos da sociedade. O quadro de miséria no Brasil hoje comporta, em sua grande maioria, a população negra. E isso é grave para todos nós. Portanto, conscientes desse problema, nós reivindicamos, exigimos e vamos lutar por uma nova abolição. 13 de maio não é a nossa data, mas de 20 de novembro, porque ali sim, nós temos um exemplo e um caminho indicado para como conseguirmos uma abolição verdadeira, duradoura. E se nós realmente conseguirmos essa abolição, faremos de fato do Brasil uma verdadeira democracia, porque não pode ter democracia tendo aquelas pessoas que construíram o seu país, seus herdeiros, praticamente todos na miséria. Não vai ser aqui, Obrigado.